E numa altura em que são cada vez menos alunos no ensino superior, ainda há quem opte por fazer dois cursos em simultâneo. É uma escolha exigente para a carteira e para a gestão do tempo. Tirar um curso superior é quase sempre tarefa difícil. Tirar dois cursos pode parecer quase impossível, mas não é. Aos 19 anos, Frederico é aluno de matemática aplicada à economia e gestão e de matemática aplicada à computação. Há dois anos que divide cerca de 14 horas diárias entre dois cursos em duas universidades diferentes. Tenho nada a dar aos horários, não vai dar para ir às aulas todas e para isso o que tenho de fazer é escolher um e esse eu vou fazê-lo e esforço mais para esse. O outro é quase como o tempo livre e o que não fizer não faço. Nesta gestão de estudo e tempo, Frederico deixou apenas uma cadeira para trás e conseguiu médias de 16 e 15 valores. Mas ao contrário do que possa pensar, se livros, professores e aulas a dobrar não afastam de uma vida normal fora da faculdade. Tenho tempo para tudo que quero fazer, tempo para os amigos, tempo para sair, tempo para essas coisas todas. Só tenho de facto mais tempo de aulas. Em 2009, cerca de 1.600 alunos frequentavam mais do que um ciclo de estudos. Na altura, nem Frederico nem Beatriz faziam parte deste número. Ela, depois do curso, seguiu para um mestrado em doenças metabólicas e comportamento alimentar. Mas Beatriz não ficou por aí. Eu gostava tanto de investigação, queria aprender ainda mais e então, por isso, eu quis complementar o meu estudo no mestrado com uma base estatística mais forte. Com dois mestrados em mãos, Beatriz ainda conseguiu tempo para pôr mãos à obra. Rumou a São Tomé e Príncipe para dois meses de voluntariado. Terminou os mestrados neste verão. À carteira, custaram 3 mil euros, mas custaram também uma boa gestão de nervos. Eu acabei por entregar as duas teses mais ou menos perto uma da outra e defendê-las perto uma da outra e começa a ser muito stressante às vezes. Por isso é importante haver tempo para outras coisas. Com o número de alunos do ensino superior a diminuir, ainda há quem queira e possa ser aluno a dobrar.